Nós do programa Em Tuas Mãos estamos aproveitando a passagem do padre Benedito Antônio, que foi convidado a ser o assessor da nona semana catequética aqui de nossa arquidiocese em Teresina. É claro que nós não poderíamos deixar que ele passasse por aqui sem conversarmos com ele. E aqui estamos cumprindo o que estamos dizendo. O padre está aqui em nossos estúdios e vai conversar com a gente agora sobre esta nova visão do formar catequistas. É claro, de olho na qualidade dos nossos cristãos de amanhã. Padre, buscamos formar missionários, discípulos missionários. O que é que muda na catequese com esta nova missão? É uma mudança de paradigma a forma de levar a palavra aos catequizandos. Ou seja, a forma de conduzir esses jovens, adolescentes, ao encontro com Jesus muda. Nós temos o modelo de catequese, que é aquele modelo da sala de aula. É esse paradigma que se quebra e nasce um novo paradigma, que é a luz, centrado à luz da experiência da palavra. Fazer o seu encontro com Jesus mediante a vivência da palavra. A partir da leitura orante e reflexiva da palavra, que levaram esses jovens a fazer o seu encontro com Jesus. O discipulado cristão se dá mediante essa prática. Padre, podemos afirmar, sem medo de estarmos errando, que ganhamos em qualidade de cristãos formados? Sim, esse é o objetivo da igreja. Porque a catequese sempre objetiva o quê? Formar discípulos missionários. Mas esse modelo de catequese que nós temos, que é formar para os sacramentos, o que acontece? A pessoa recebe o diploma, conclui-se a catequese e vai embora. Nós temos uma brincadeira muito antiga que diz, havia muitos pombos na praça de uma paróquia, de uma igreja. E o padre pergunta ao sacristão, o que fazer com eles? E o sacristão responde, crismios. Quer dizer, a partir do momento que o jovem recebe o sacramento do crisma, o que acontece? Seria o momento de conhecer a realidade da sua comunidade, da adesão ao projeto missionário da igreja. Esse jovem recebe o seu certificado e vai para casa. Não podemos criticar e dizer que ele não fez o seu encontro com Jesus. Mas o verdadeiro encontro faz com que nós permaneçamos junto dele na comunidade. Na prática, padre, tendo discípulos missionários, nós temos, alcançamos na realidade, o engajamento tão desejado? Esse é o grande objetivo. Mas para que esse objetivo se dê, aconteça, é preciso, como diz o documento 107 e outros documentos da igreja, que aconteça, aliás, também o documento de Aparecida, uma conversão pessoal e comunitária. Ou seja, falamos não só da formação do catequista, mas é necessário que haja uma mudança de paradigma também, dentro de toda a estrutura da igreja até o coordenador da catequese. Para que essa catequese atinja, de modo especial, toda a comunidade. Nós falamos aqui, de modo especial, das famílias. É claro que isso não acontece em Teresina, mas em algum lugar no Brasil acontece. Hoje o pai deixa seu filho na porta da comunidade, ele vai para a catequese. A catequese termina exatamente na hora que vai iniciar a celebração eucarística, a missa. O pai está na frente da igreja, buzinando para que seu filho volte para o carro e volte para a casa. Estamos falando de uma questão ética, quer dizer, se esse modelo permanece, não há de fato uma formação de verdadeiros discípulos missionários. É de fato que haja testemunho, tanto por parte daquele que acompanha, tanto como parte do catequista. Porque nós temos catequistas hoje que de fato não são bons testemunhos na vida cristã. Eu vou lá, dou a catequese, faço a minha parte e vou embora. Por exemplo, tem catequista que diz assim, eu não vou colaborar com o dízimo. Eu já colaboro, eu sou catequista. Uma coisa não se desprende da outra. Uma coisa é minha vocação em colaborar com a formação dos novos discípulos missionários. Mas o verdadeiro ensinamento está no meu testemunho. Qual é a minha prática de catequista? Essa é uma grande realidade que a gente pode questionar em nós. Nós temos muito, desde que o Papa Francisco assumiu, nós falamos muito porque ele nos recomendou que sejamos uma igreja em saída. O senhor acredita que alcançando esses objetivos de discípulos missionários, de cristãos mais engajados, mais preocupados com a nossa realidade comunitária, com a nossa realidade social, nós vamos conseguir alcançar este ideal de ser uma igreja em saída, uma igreja preocupada com a miséria do outro, preocupada em justamente partilhar e não apenas cobrar ou criticar? Essa é uma grande necessidade. A igreja hoje espera que o fiel venha até ela. E é necessário que a palavra vá até, que ela faça acontecer o despertar da palavra em todas as pessoas, sem exclusão. O documento 107 inicia ilustrando o novo paradigma de catequese com o encontro de Jesus com a samaritana no poço. Um grande exemplo para nós, para dizer, de alguém que vai ao encontro, que rompe as barreiras, os paradigmas, os preconceitos. A nossa igreja precisa romper com os preconceitos, ou seja, o próprio evangelho nos ensina, não somos convidados a julgar o terreno onde nós vamos semear. O nosso chamado, o chamado de todo cristão é de semear. Quem faz que esse terreno sedifique e essa semente germine e frutifique é o próprio Deus. Então nós precisamos sim sair do nosso comodismo, da nossa realidade e ir ao encontro, ir em busca desses terrenos e semear. Padre, com base nessa sua reflexão de agora, eu queria voltar também um pouco mais no evangelho de um dos domingos atrás, quando se falou justamente da questão do tipo de terreno que nós somos e do tipo de profundidade que a semente alcança em cada terreno. Tem a ver também isso, né, Padre? Exatamente. Um grande problema do evangelizador, podemos dizer, do catequista, um erro que pode cair em nós é julgar o terreno. E logo a gente tenta desistir porque a gente diz, esse terreno é difícil, é pedregoso, não vai gerar vida. E quem disse que não vai gerar? Se a gente pega, por exemplo, você vai no Nordeste, estamos no Nordeste, né, e olha, tem terrenos no Cerrado, você fala que não há vida. E quem disse que não há? Basta cair a chuva que você vai ver a vida surgir, né. Então, como missionários, discípulos missionários, como catequista, mãe, pai, né, seja qual posição você está no mundo da evangelização, a única tarefa nossa é semear, porque quem faz fecundar é o próprio Deus. E aproveitando este ano belíssimo que nós estamos vivendo aqui na Igreja Católica do Brasil, em que nós estamos com Nossa Senhora em destaque, na realidade, acredito, no lugar certo dela, não é isso? Nós temos Maria sempre como uma serva perfeita, um exemplo de missionária. Como é que o senhor acredita que a contribuição de Nossa Senhora, nesta nossa missão de formarmos discípulos missionários? Quando a gente olha para Maria, é como olharmos para a presença da nossa mãe. O que Jesus faz aos pés da cruz, na presença do seu amigo? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Maria é aquela que acompanha, é aquela que não deixa faltar o vinho da alegria, né, e que nos anima para a missão. Quando a gente olha para Lucas, né, e olha a Maria como modelo do discipulado cristão, quem é Maria para nós? Aquela que soube ouvir, guardar no coração, refletir e responder. Esse é o convite a todo cristão, que a luz do convite que Deus faz a cada um de nós, que saibamos ouvir, acolher, refletir. E Maria é a nossa intercessora. Ela nos acompanha, ela nos ilumina, como diz o dogma da Teotocos, que nos ensina. Qual é o convite à luz da experiência de Maria? Que nós sejamos grávidos de Jesus, e darmos à luz a esse Jesus, as realidades a qual estão o nosso olhar. Esse é o grande convite. E Maria está conosco e nos acompanha. Ela nos anima na missão. Muito bem. Padre Benedito, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Ficamos muito felizes com a sua contribuição para esse nosso ser evangelizador de cada dia. Muito obrigado. Agradeço a todos. Obrigado. Programa Em Tuas Mãos. Continua. Obrigado. Obrigado.